Para a próxima sessão, montei depois, então, 2010, fui chamado para fazer um evento que era nessa rua, chama Rua da Almada, e o evento é Alma da Rua, e aí eu propus uma performance chamada Reciprocidade Desalmada, então, são vários espelhos emoldurados ao longo da rua, e eu propus que nós, crossdressers, vejássemos, ou melhor, vejássemos a nossa própria imagem no espelho por uma hora. Aí é um beijo narcisista, mas também é um beijo que cria uma diversidade de elos, então, é ele e ele, ele e ela, ela e ela, são vários elos, independentemente da forma como a gente está vestido. Eu, que às vezes, dependendo do ângulo, do ângulo no reflexo, eu consigo ver só um rosto com um bigode, e uma noiva beijando aquela imagem. Então, eu propus esse beijo, funcionou assim, dentro desse evento, de uma maneira, assim, completamente, também, sem avisar, sem ter uma fotografia, uma sinopse. O evento acontecia numa, era uma promoção de uma loja que tem nessa rua, logográfica, sabe? E aí, deve ser aqui em São Paulo, há alguns anos chegou isso aqui também. Tava nessa nojinha de câmera algômica, lembra disso? Analógica, quase de brinquedo. Fechou já, fizemos. Isso, lá também. Bingono em 2010. E aí, tava lá, vocês sabem, essa febre, e ele chamou pra fazer esse evento, e a proposta era que as pessoas fotografassem a rua, e eu propus de fazer a ação de performance, mas não tinha aviso prévio, então as pessoas chegavam, se deparavam com essa situação. Aí, essa ação, ela foi repetida depois. E aí, eu repeti já um formato que é outro, assim, fiz numa galeria, aí fica completamente diferente, e isso eu fiz agora, em 2015. E aí, eu acho que a situação fica mais escultórica. Na rua, eu acho que ganha outra conotação. Talvez eu volte a gostar muito mais da ação na rua. Eu acho que no espaço expositivo, como obra, ela fica muito escultórica, e até, acho que a dinâmica da ação morre, assim. Eu acho que é muito mais interessante lidar com o transeúnte desavisado, porque a galeria também incorpora muito a burguesia, né? É um pouco do nosso espelho ali, assim, sabe? Então, não é, a gente não tem o público transeúnte da rua, sei lá, o mendigo. O mendigo não vai acessar essa obra na galeria. Então, é interessante.